Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem vindo ao Dinheiro Cripto e estão acontecendo duas coisas muito intrigantes na Binance nesse exato momento A primeira delas é algo que eu nunca vi na vida antes, em um lançamento que eles fizeram aí, tá muito estranho E a segunda indica que o Bitcoin pode já cair, fazer uma forte correção em breve Então eu vou te convidar a se inscrever no canal, ativa o sino das notificações e deixa um like no vídeo também, assim você me ajuda bastante Então para o começo de conversa, o que eu falei para vocês? A Binance estava fazendo um lançamento, fez um launchpad, que é a Open Campus Então, eles lançaram Open Campus no par BTC, USDT, TUSD e BNB Foi até estranho porque eles não lançaram no par BUSD, mas tá bom, tranquilo, então sem novidade Só que o movimento natural de quando a gente vê o lançamento de uma moeda é o seguinte Ela sobe pra caramba, logo em seguida ela cai pra caramba Então é muito estranho ela não perder pelo menos 50% do seu valor Olha isso daqui, eu vou colocar a régua aqui para você dar uma olhada Então, ela chegou a subir e foi para 2.800% E na hora que eu estou gravando o vídeo ela está em 2.500% Isso pra mim não faz sentido nenhum, eu não sei a explicação disso Ninguém sabe dizer o que é, mas está acontecendo Se você olha no gráfico de 4 horas Tá vendo? De uma hora agora Não dá nem para entender o que rolou aqui, cara Não dá para entender o que rolou Eu vendo os portais de notícias comentando a respeito Só vi o seguinte, ah, é que os touros estão segurando o preço Ou seja, ninguém também está sabendo o que aconteceu Olha, pega por exemplo o lançamento dessa moeda aqui Space ID Vamos pegar aqui no par O SDT Olha só a diferença Olha a diferença aqui Você entra no diário Olha o lançamento aqui, como foi Você tem o candle se formando Ele chegou a quanto? 10.000 de valorização E fechou aqui em 1.500 Então, na verdade, até engana um pouco esse desenho que você está vendo Porque eu estou em escala logarítmica Mas se você põe em escala normal aqui Daí dá para ver até melhor Olha isso Olha que viagem, cara 10.000% Fechou com Ou seja 1.500% Do original Aliás, ele ficou com Um pouquinho mais de 10% do valor original que ele chegou a bater Ou seja, queda de 90% Esse daqui é o comum Isso daqui é o normal Para acontecer Tanto é que eu falei Ah, provavelmente vai bater os 10.000% de valorização E logo cai E já o Open Campus Cuja sigla é Edu Não, né? Como você pode ver aqui Ele só subiu e dane-se, tá ligado? Vou ficar aqui por cima mesmo, né? Sabe-se lá o que aconteceu Bom, e o segundo ponto É referente a alguns dados que saíram recentemente da Glassnode Que sugerem uma queda muito forte do Bitcoin E eles usaram justamente os dados da Binance Para chegar nessa informação Desculpa, acabei de ler aqui Eu confundi o nome da empresa Não é a Glassnode Eu já uso bastante coisa da Glassnode Mas dessa vez Foi a Coinglass Que passou as informações Então eles estão apontando Que o Bitcoin pode ter uma queda muito forte Em breve E por conta do acúmulo de Bitcoin Que está rolando na corretora Os números mais recentes da plataforma De monitoramento de dados on-chain Coinglass Confirmam que o saldo de Bitcoin na Binance Líder global em volume de negociação de criptomoedas Aumentou mais de 50.000 Bitcoins Ou seja, 1.5 bilhões De dólares nos últimos 30 dias Então o que isso significa? Significa venda Por que? Quando as pessoas estão Com o intuito de Guardar o Bitcoin Holdar Elas tiram da corretora E põem na carteira Agora, quando acontece o contrário Elas tiram da carteira E põem dentro da corretora Isso é um sinal péssimo Por que? Elas estão pensando em vender Então estão só esperando algum topo Alguma movimentação para cima Para sentar o pau E vender Tanto é que Eu vou gravar o vídeo já Para o canal Marcos Eduardo Se você acompanha a questão do robô de operações Você já fica sabendo Eu vou alterar os modos de operação do agressivo Do robô Para o moderado Então quem estava no agressivo vai para o moderado E quem já estava no moderado As horas que estavam no moderado Vamos continuar lá Inclusive se você não conhece o robô É o segundo link que está aí na descrição Porque eu realmente acredito que isso daí faz sentido A gente está para ter uma quedinha Então eu não quero fazer compra agora Não quero que o robô faça operações de compra nesse momento Ele vai dar uma subidinha ainda antes Mas ele vai fazer uma coisa Tudo indica que ele vai fazer uma correção Já para agora Mas se você for olhar necessariamente O RSI E os indicadores como um todo Não está gritando na nossa cara É hora de vender É hora de vender Então como você pode ver Deixa eu pôr na escala logarítmica Agora sim Então o RSI Está aqui nos 50% No diário Beleza Ele já está um tempão aqui No semanal Ele está um tempão aqui Acima da faixa dos 95% Está indicando para a gente venda Mas o diário Ele bateu lá embaixo agora Ele bateu lá embaixo agora E está começando a subir Então com isso Eu acredito que Ele já está começando a subir A gente já pegou a oportunidade Que teve essa queda aqui A gente conseguiu pegar Agora Pegamos os topos aqui do semanal também Então agora é hora de pensar Em Dar uma pausa Vamos esperar o mercado corrigir Para depois seguir adiante Claro que o hold Continua sendo hold O hold continua firme e forte Mas por esse momento Não vou fazer compra O negócio é operar contra Tá bom? Pelo menos É o meu ponto de vista Em breve Virar essa chave E operar contra E você Coloca nos comentários O que você acha a respeito Muito obrigado por assistir E até mais